Música Galera, hoje estamos indo para o show do Roger Waters Cara, eu tenho que confessar que esse é o Daily Vlog Que eu estou mais emocionado Eu espero que seja o dia hoje Música 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 Quanto que está isso daí? 50 Mas você não vai comprar? Ele está com uma guitarra, cara, vamos com o baixo E aí galera Já chegamos aqui, demos uma volta Compramos uma camiseta Tomamos um golezinho já Estádio do nosso time de coração Show do Roger Waters Só alegria Vamos que vamos Galera, chegamos mais cedo aqui A galera ainda está chegando Já almoçamos, já comemos bem Agora Só dando aquela calibrada, né? Tomando aquela água mineral, como sempre, né? E ficando no grau com o showzão É isso aí que daqui a pouco, cara Roger Waters na nossa frente Imagine só, cara Tocando Os sucessos do Animals Dark Side Quase inteiro Meu Deus do céu Não vou falar nada, mano Pode fechar o vídeo e vamos curtir essa porra É isso aí Então, vocês... Desde quando vocês já curtem o Pink Floyd, o The Waters e tal? Ah, faz tempo, hein? Eu acho que quando eu estava na barriga Mas eu já devia ouvir, cara Porque eu já nasci e curti Não, desde uns 15, 16 anos Não, 15 também 15 anos? Em que ano você tinha 15 anos, mais ou menos? Isso é caguetagem, velho! 90, 90 Caguetagem 90, 90 Não, 84 Primeira vez que eu ouvi o Pink Floyd, 84 O álbum predileto do Pink Floyd, qual que é? Você vai no... The Wall? Não, The Dark E eu também, cara Cara, eu vou fazer uma pergunta que eu não devia fazer Vocês preferem o Gilmore ou o Waters? Gilmore O Gilmore David e o Gilmore Eu também, mas vai ser tesão pra caralho hoje De qualquer jeito, né? Depois do David é ele, quer dizer que é o segundo Tá valendo? Cara, do um lado da rua Vendendo só as camisetas tesão Tudo do Roger Waters Só coisa massa Daí do outro, você olha Tá o caminhão do Zezé de Camargo e Luciano, cara Tá que pariu Fala aí, mano Pra acabar, hein, cara É... Fazer o quê, né? Claro que eu vou no show do Zezé, né? Galera, sabe o que é o mais incrível? Que a gente sempre tá nesse estádio aqui Vendo os jogos, vendo o nosso time Infelizmente perderam ultimamente, né? A fase do time é bem ruim, mas isso A gente esteve aqui e viu muitas glórias já desse time Desde criança com o nosso pai E muitas emoções É, acredite E agora a gente vai ver o nosso maior ídolo aqui, tocando Um dos meus maiores também É isso aí Tamo aqui com essa fã Que curte pra caralho Desde quando que você gosta dele? Ai, desde que... Na verdade, dele Desde que eu comecei a ouvir Pink Floyd Porque ele é um integrante, né? Mas, tipo, desde que eu comecei a curtir rock É meu pai, na verdade, me inseriu nesse mundo Com que idade, mais ou menos, começou a curtir um rock, um Pink Floyd? Ah, Elvis eu ouvia, tipo, desde que eu era criança mesmo Mas... Mas... Tá com fome? Tô A larica bate, normal Mas Floyd foi mais, tipo, quando eu comecei a entender, tipo, as letras e... Essa é a curtir de outro jeito Qual que é o teu álbum predileto? Piper, The Games of Dawn Não me julguem Ela é fã do primeiro álbum Normalmente quem gosta desse primeiro álbum gosta umas droguinhas, cara É teu caso? O que você tem que dizer sobre isso? Nada Ó, viu? A cara dela ali diz que não Ela diz que não, então provavelmente não usa nada Deve tomar só uma água mineral e um chazinho de camomila Eu piro na palavra de Deus Ela curte pra igreja Você é católica ou crente? Nada Hare Krishna O que significa o estatuagem? É meio que sobre o feminismo e o quanto a gente tem que ficar dando tiro em tudo O que vocês estão esperando desse show aí? Eu tô esperando uma sensação lisérgica Nunca usei, mas li muito sobre isso Ciro Gomes Eu tô esperando ser alucinado, só isso Sem drogas Só alucinado, né? Sem drogas de preferência Ou não Depende da situação Depende, né? E aí, galera Vocês, assim, tipo A questão Não vou falar sobre política Foda-se a política E, assim, qual que é o álbum que vocês mais gostam? Música, tal O que você tem a dizer sobre essa banda que é muito foda? Não tem um álbum que eu mais goste Ou um que eu menos goste, né? De fato Música? Eu gosto bastante Música depende, cara Eu gosto muito do Animals Principalmente Dogs, né? Meu Deus do céu Todo mundo fala essa música Achei que era só eu que gostava mais dela, né? Embora eu acho que o Waters não devia ter cantado Só o Gilmar Cara, eu já curto bastante o Division Bell Mas o Animals, ele também tem um espaço no coração São os dois álbuns ali Foda pra caralho A próxima é o Vitória Estou aqui com um fã do Pink Floyd Brother, primeiro eu quero saber Qual que é o teu álbum predileto da banda? Cara, eu sou muito fã do Animals Mas o melhor é o Dark Side Sério? Putz, você falou os dois álbuns que eu mais gosto A música que eu mais gosto é Dogs Mas eu sei que o Dark Side é inigualável Nossa senhora, cara E Dogs terá hoje, né? Terá hoje, sim Meu Deus do céu Vai ser demais Cara, você tem uma tatuagem de Pink Floyd, é isso? Tem Olha isso aqui Nós estamos aqui na fila sentado muito louco já Tomamos um golinzinho A real é que a gente está muito feliz, animado Cara, eu estou muito ansioso Essa é a palavra séria Estamos aí na luta aí Só no cigarrinho de pai, então Estamos aí na luta Esse cigarro de pai é delicioso, hein, cara? Nós estamos na luta Mostra aqui de manhã, aqui É aqui, Bazuca Essa cigarro de pai, né? Meu Deus do céu Mais assim, cara? Olha aí, dá pra pegar a nossa camiseta, Bazuca? Não, olha as camisetas dos caras, velho Essas camisetas estão meio iguais, hein? Nossa, é verdade, hein? Me pegaram no flagra Desde os 14 anos comecei a gostar do Pink Floyd Olha, o casal é fã, hein? É isso Desde 1980, antes até Mas estamos firmes Acompanho Roger Waters em todos os shows Dizem que 80 era a época que era do game Hey, anos 80 David Gilmore Nada, nada Sim, Roger Gilmore ou Waters? Eu, pelo perfil do Roger Waters Roger sempre Mas adoro também David Gilmore Adoramos David Gilmore Mas o Roger Waters Por ser um ativista, né? Você vai ter que pegar Sério? Opa Beleza Beleza Galera, estamos chegando agora É isso aí É isso aí, galera Show zero do caralho No estádio do nosso time É isso aí E agora vamos Apavorar e vamos chegar Coxa Dale, dale, dale Dale, coxa A fita Então venha ver O que você está esperando do show do Roger Waters? Espero que seja um show muito bom Que ele toque boas músicas do Animos Que é o meu álbum favorito Boa Somos dois Tipo, toque esse Pigs, cara Que é, mano Músicas assim Sensacional São músicas, meu Que assim, você escuta, escuta Então, música A camisa eu dei pra ele Ele queria do Animos Cancelado, registrado, carimbado Rotulado, avaliado Se quiser voar Se quiser voar Se o jeito faz o que quer de mim Vão me dar o meu coração Eu vivo sem saber o que fazer Quero te falar Se quiser voar Se quiser voar Se quiser voar Se quiser voar Soquem voar E se quiser voar Você sentiu voar Sua Falando A Com É uma satisfação enorme, tá aqui o Maurinho, o Roger Waters no palco, galera. No maior do Brasil, no maior estádio, no melhor. Fora Namir Samur, fora Namir Samur, você tá acabando com o meu time, se você envergonha. Só isso, Namir Namur, vamos tomar vergonha na cara aí, cara. Eu sei que você quer economizar os caralho, mas vamos fazer um time bom pra nós. Não temos tempo a perder, me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. E aí O que é o seu tempo? É o seu tempo. O que é o seu tempo? É o seu tempo. O que é o seu tempo? Eu sou o tempo. É o tempo? Aplausos 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 O que é isso? 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 É exatamente isso, faço as palavras dele e as vinhas, é isso aí galera, dá aquele like, se inscreva no nosso canal e semana que vem tem mais um daily vlog, é isso aí, muito foda, muito foda, muito foda, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL